Gostou dessa, molecão? Vou fazer um couplô, então. Gostou dessa? Isso aí é massa, hein? E lá fora você me dá? Sim. 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 Galera, agora são exatamente 11h16 da manhã e meu irmão ainda tá dormindo. Então, tá dormindo até 11h16, mano. Então eu acho que eu vou ter que acordar ele de um jeito um pouquinho diferente. Vamos pegar um copinho d'água. Não, mano, não tem graça, não. Bom dia, velho. Sai daí, Dan. Bom dia, mano. Joga mais um pouquinho pra você ver. Vou jogar mais um pouquinho pra você ver. Vou, tipo, vou, vou, tipo, matei. Bom dia, velho. Já é 11h16, mano. Você não gosta de água? Vai, joga mais não, joga mais não. Tá bom, já botei o copo ali, já botei o copo ali. Bom dia, já é 11h20 já, mano. Tá bem, mano? Moleque, vou apagar todos os seus vídeos, moleque. Você tá muito ferrado, tio. Bom dia. Que bom dia, pô. Caraca, você é muito vacilante. Bom dia, levanta aí, é 11h20 já. Tá bom, vou esperar você escovar o dente. Fala, galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lorenzo Franco. E, nossa, hoje o dia tá muito bonito. O dia tá... Tá começando a esfriar aqui em Orlando, pra falar a verdade. Ontem a gente saiu, eu e meu irmão, e tava 20 graus. Mas, daqui a pouco, a gente tá indo no Outlet. E, no vídeo de hoje, vai ser um vídeo falando sim pro meu irmão mais novo. Quem não conhece, foi esse menino que eu acabei de acordar aí. Eu vou passar o dia inteiro falando sim pra ele. Ou, pelo menos, o tempo que a gente estiver fora de casa, né? Porque, é, não sei. Vamos ver. Mas eu vou estar falando sim pra ele. E, infelizmente, ele acabou achando alguma coisa dentro da minha carteira. Olha só. Ele pegou minha carteira e ele viu que eu tô com dinheiro aqui dentro. E, como eu tinha comentado com ele que eu queria fazer esse vídeo, ele falou, beleza, tô precisando de roupa. E, eu vi que você tem dinheiro na sua carteira. Vamos no Outlet. E, como eu não posso falar não, eu falei com o meu pai. Então, daqui a pouco, a gente tá saindo pra ir no Outlet pra poder fazer umas compras. E, eu acho que eu vou perder todo o meu dinheiro. E, antes da gente sair, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Caso você não saiba, essa aqui é a minha marca. Strix Company Style Is A Cycle. E, a gente lançou o primeiro drop recentemente, ó. Drop 1. E, aqui, ó. Tem quatro modelos muito irados de camisa. E, caso você ainda não garantiu a sua, vem aqui embaixo, shopstrix.com. Aproveita, porque já tá quase acabando. Tá, tipo, praticamente esgotado. Olha só, eu tô usando, eu tô usando a camisa. A camisa é muito boa, confortável. Então, se eu fosse você, eu entrava no site rapidão, enquanto dá tempo. Porque, depois que acabar as camisas, infelizmente, não vai ter mais nenhuma desse modelo. Vai ser o próximo modelo, só o Drop 2. E, aí, vai acabar todos os modelos do Drop 1. Então, corre lá pra você não perder. E, aí, Luiz, antes da gente ir no Outlet pra comprar suas roupas, vamos dar uma... Comer aqui, né, mano? Vamos passar dinheiro no Camilas, comer, ó. Bater aquele rango brasileiro. Tem que comer, né, mano? Mais que certo. Senão, eu não aguento ficar aqui andando, não, mano. Bora pro Camilas, então. Acabamos de sair do Camilas agora. E, Luiz, como hoje é seu dia de ter tudo, né, mano? E eu só falar assim... Ah, é, mano. Aí a gente vai gravar esse vídeo, mano. Esqueceu? Esqueci. O que você quer, então? Ah, mano. Só precisar de umas camisas, né, mano? Tô sendo umas camisas lá. Isso é o que mais tem a camisa, ó. Mas, né, camisa. Você precisa disso, não. Não, tô com camisa só velha, mano. Você vai me dar umas camisas hoje, né? Te dá camisa? Claro, mano. Acho que não, hein? Na verdade... Pera aí, pô. Calma, calma. Desafio é que você tem que falar assim, né? Então, tá. Qual loja você vai querer aí? Vamos naquela lá, mano. Quando começa com o Z, termina com o Z. Zumes? Essa mesmo. Bom que você sabe, garotão. Pô, essa aí é muito cara as camisas, velho. Essa camisa mais cara que tem aqui, né? Nessa mesmo. Desumilde, mano. Que desumilde. Galera, a gente deu uma passada aqui na Nike. Olha com quem eu encontrei. Fala, pai. Fala aí, Henrique. Tranquilo, mano? Suave? Fazendo umas comprinhas aqui, boa, né? O que você achou? Alguma coisa boa aí? Tá na promoção? Tá dando uma olhada, velho. Bem embaçado, né? Tá muito caro, não tá? Você pensa futuramente... Pô, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Aí vai que não rola, né? É verdade, mano. Caraca, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma massa. Eu gostei da branca, mano. A branca, mas... A branca é bonita. O pretinho, mas o pretinho. A gente vê bem melhor. Você também, né? É patrocinado pela 100. Nossa, isso aí é outro nível, né, mano? Vai dar de presente pra mim, pai? Nossa, quanto tá? Se tiver barato, eu dou, mano. Tá caro. Tá caro? Já esquece, já esquece. Já esquece. Também, né, velho? Jordan aqui, pô. Ah, mas nós encontramos barato. Sério? Mas vai encontrar, então. Fechou, então. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Se você achar barato, quem sabe? Barato quanto? Não sei, deixa eu ver. Eu não sei se eu tô com muito dinheiro, porque hoje... Você mora aqui, calçoe. O vídeo de hoje é eu falar sim pra tudo desse menino aí. Então vai ser sim pra tudo pra mim. Nossa. Ó, cheguei aí. Dobrado, então. Agora você, agora anime. Gostou dessa, molecão? Vou fazer um complô, então. Você gostou dessa? Isso aí é massa, hein? Lá fora você me dá. Sim. 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 Já é, já é. A gente veio aqui na Adidas, tinha uma fila gigante lá fora, mas a gente descobriu porque tem a fila. Olha lá. A loja tá tipo toda fechada, tá só um quarto da loja disponível. E a loja também tá toda em promoção e ainda tem 10% na compra final. Então aqui vai ser bom pro Luiz escolher algumas coisas pra comprar. Pronto, mano. Chegamos na loja que você quer. Tô vendo que tá cheio de promoção. Olha ali. 2 por 30. Procura as promoções, mano. Porque o papai aqui não tem muito dinheiro, não. Eu vou te quebrar mesmo. Não tem muito dinheiro, não, mano. Deixar sem grana mesmo. Você vacilou, hein? Você vai fazer o contrário depois comigo? Chão. Falando sim pra tudo que eu quiser? 23, ó. Sem dúvida que não. 23? Vou ficar sem dinheiro hoje. E aí, mano? Escolheu qual? Escolheu qual? Sabia que você comprar isso, mano. Qual que você escolheu? Escolhei essas, mano. Tá no meu ombro. Só essas duas? Só essas duas, mano. Vai dar quanto? Promoção. Aí que eu gostei de ver, mano. Isso é inteligente, mano. Poupando o meu dinheiro. Bora lá pro caixa, então. Bora pagar. Vamos, mano. Quanto que vai dar? 30? 30, mano. Então, 30. Vai lá. Compre a sua camisa, tá? Tô te esperando lá fora. Fechou? Bom mesmo, a gente não vê fotos sua no Instagram com essas camisas. Não, vai ver. Vai ver foto minha no Instagram. Lourenço Franco 10. Segue lá, que vai estar as fotinhas tudo lá. Vou usar primeiro e vou postar as fotos. Segue Luigi Franco 09. Que isso aí vai ver as fotinhas lá. Chão. E agora? Dá o troco. Qual loja você vai querer ir agora? Vamos agora na Comércio Cruzei e Termino Cruzei, né, mano? Nas Zoomies? Essa mesmo. Fechou, então. É porque, quem não sabe, a gente não veio nas Zoomies primeiro. É que a gente chegou aqui na Outlet e a gente entrou nessa primeira loja que se chama Chiles. E tinha um monte de camisa irada lá dentro, então a gente entrou. E agora sim, ele fez umas comprinhas. Agora sim, ele quer ir lá nas Zoomies, então a gente vai lá nas Zoomies pra ele poder comprar umas camisas também. Como eu tô falando sim pra tudo que ele quer comprar, eu também tô irritando ele demais. Quem é chato? Quem é chato? Quem é chato, mano? Hein? Rapaziada, quem acha que eu deveria fazer um vídeo implicando com o meu irmão durante um dia, já que a gente tá fazendo esse vídeo, né? Um dia falando sim pra tudo. Eu acho que eu deveria fazer um dia implicando com ele também, mano. Já é? Fechou? Fecha então. Fecha aí. Sai daí, mano. Fecha aí, tetinho. Escolheu qual camisa. Olha isso, sensualizando em frente às câmeras. Deixa eu ver esse tanquinho, mano. Deixa eu ver esse tanquinho. Tem um monte no Camilas, mano. Comeu muito, né? Ficou burro agora. Ficou bom, mano. Deixa eu ver de costas, deixa eu ver de costas. Aí, da hora, velho. Mas você que escolhe, mano. É sim pra você. Você que escolhe. Você que é ela? Só me fala o preço que eu vou ter que pagar, mano. Seu cabelo tá feio, né, mano? Seu cabelo é feio. Aí, mano, dá o cima. Fechou então. Você nem cabelo tem. Prova aí, você me fala se vai querer ou não. Já é? É, a gente vai sair da loja, vamos procurar em outra porque ele não gostou das camisas. Então, se ele não quer, eu não compro. Melhor pra mim que eu não vou gastar meu dinheiro. Rapaziada, agora a gente tá indo embora. Comprei tudo que meu irmão quis comprar. Eu não cheguei a gravar praticamente tudo, mas eu vou mostrar pra vocês as sacolas e o que ele comprou, tá bom? E é lógico que ele tanto queria ir que era zoom, a gente nem acabou indo porque a gente não achou a loja. A gente deu três voltas nesse outlet aqui e até agora a gente não achou. Então, a gente teve que ir embora, não tem como ficar aqui, tipo, cinco horas, né? Desculpe, Luigi, ele não achou, infelizmente. Ele perdeu, porque é bom pra mim, né, que eu não precisei gastar tanto dinheiro assim. Mas olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A gente comprou as camisas lá na Chile e também comprou umas havaianas. Ele quis umas duas havaianas, eu comprei pro meninão. Tava precisando de chinelo, né, Luigi? Tava? Tava. Tá com vergonha, mano? Passou as meninas bonitas ali, ficou com vergonha. Tava com vergonha. Entendi. Mas é isso aí, no final das contas eu comprei o que ele quis, não aproveitou tanto, não foi erro meu, foi erro dele. Pra mim tá tranquilo porque o meu dinheiro continua na minha carteira e eu posso gastar comigo mesmo. Bom, hoje é o dia seguinte, ontem eu acabei não gravando o resto, eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. A gente parou a gravação, saiu da outlet, já tava de noite, era mais ou menos oito da noite, se eu não me engano. A gente foi sair pra comer, porque a gente tava morrendo de fome e a gente foi em um restaurante. E esse restaurante, ele era exatamente do lado, tipo, era praticamente dentro, sabe? Do ladinho de outro outlet. Então a gente comeu lá e depois que a gente saiu, eu deixei a câmera no carro, porque eu não ia levar a câmera pro restaurante, tipo, não fazia sentido. Eu deixei a câmera no carro e na hora que a gente saiu do restaurante, o meu irmão, ele falou, Lourenço, você tá fazendo um dia de sim pra mim, então vamos no outlet comprar mais roupa. E eu não pude falar não. Na verdade eu tentei, né? Eu falei, Luiz, eu tô sem minha câmera, então a gente não vai gravar isso, então esquece ele. Não, mas você tem que cumprir sua promessa. E eu não podia, né, quebrar a promessa com o meu irmão, então eu tive que ir no outlet. Falei sim pra ele e, na moral, gente, olha o que aconteceu, mano. Tu me faliu, hein, véi? Pô, foi o meu dinheiro todo do YouTube embora. Quem mandou me desafiar, mano? Foi quanto, mais ou menos? Em real, vamos falar em real. Mais ou menos uns 3.500 reais que eu gastei contigo. Por aí, mano. Velho. Pesado. É, você tá feliz, né, mano? Só de putinho. Tenso. Você tá feliz porque é você, né, que ganhou as paradas e eu que perdi o dinheiro todo. Eu vou roubar umas paradas suas, com certeza, mano. Eu já tava na mente isso aí, já, né? Mas fechou, mano. Vai lá então pra natação, senão você vai se atrasar. É nóis. Valeu. Então já que o Luigi foi pra natação, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Agora eu vou tirar tudo isso aqui, ó, de dentro da sacola. Vou colocar aqui em cima. Tem um tênis ali já, porque eu já tava arrumando. E eu vou mostrar pra vocês tudo que ele comprou com os meus 3.500 reais. Bom, esse foi o take. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem sabe, essas marcas aí que vocês viram, principalmente aqueles tênis, foram as coisas mais caras. Essas roupas, mano, de marca, de skatista, é muito caro, mano. É muito caro. E meu irmão, ele ama, então, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra você se tornar parte da família, se tornar parte do Tzim Franco. Porque eu e você, a gente é uma família. Então, já se inscreve aí embaixo. Já se torne parte da família. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Porque, sério, eu não curti, não. Eu não gostei muito desse vídeo, não. É, perdi toda a minha grana, meu salário, meu dinheiro. Mas vou finalizar logo pra eu não ficar estressado, tá bom? Então, um beijo no seu coração. Um abraço. E eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou! E que se que não te custas, e comigo estás vestida de chanel... E que se que não te custas, e comigo estás vestida de chanel... E que se que não te custas, e comigo estás vestida de chanel... E que se que não te custas, e comigo estás vestida de chanel...